A violência no ambiente escolar ganha força. Por isso, alunos da Escola Estadual Monsenhor Floresval Montalvão, no distrito do Riacho da Cruz, querem que esse grave problema seja excluído no educandário. Atitudes desrespeitosas de alguns alunos incentivaram a grande maioria a realizar um manifesto como forma de conscientizar a importância do aprendizado. Antes de encerrar a aula, estes alunos, ao invés de receber o ensinamento passado pelos professores, ganharam autorização da direção do educandário para manifestar. Nós fizemos preparar essa manifestação aqui com respeito de proteger os professores, não agredir, sentir de violência, ameaçar. Isso não pode na escola. É que o aluno não está respeitando o professor, nem sala de aula, quando o professor explica, o aluno fala, né? Então está difícil o relacionamento do professor e do aluno. Acho que tem mais respeito. Eu sempre fico xingando as professores, não tem respeito. Alguns tem, mas outros não. O nosso futuro depende dos professores. Por isso, aqui não tem respeito nenhum, não. Os cartazes que poderiam ser usados para um trabalho de classe foram utilizados para repudiar a violência e atitudes de estudantes que não respeitam o professor e os colegas que buscam o conhecimento. É melhor, né? Porque todo mundo se comporta nas aulas, prestar atenção, não ficar bagunçando, desrespeitando o professor. O manifesto dos estudantes da escola Monsenhor Floresval Montalvão, do Riacho da Cruz, contra a violência no ambiente escolar, ganhou o apoio dos alunos da Escola Estadual Antônio Corrêa e Silva, da comunidade de Alegre. A escola resolveu toda se unir para estar dando esse apoio, até porque o professor é peça principal na vida de qualquer pessoa. Não existe nenhuma profissão sem que passe pelo professor primeiro. Querendo ou não, a escola é a nossa segunda casa. Então, acho que o professor e o aluno são praticamente pais e filhos, né? Então, tem que ter um pouquinho de consideração entre os professores. Esse professor relata que lecionar nos dias de hoje tem sido cada vez mais difícil. Hoje em dia, você dar aula é como pisar em ovos. Você tem que chegar na sala de aula e ter cuidado com o que você fala, como que você entra na sala de aula. O aluno, ele observa tudo. O aluno, ele quer estar num patamar igual ao seu. Eu vejo antes, nós íamos para a escola e nós tínhamos aquele olhar de respeito pelo mestre. O mestre falava com você e você ficava quieto. Hoje em dia, o apoio ao professor é pouco. Os pais não estão nos ajudando, deveriam vir. Quando faz aquelas reuniões pedagógicas que os pais têm que vir para estar ajudando a gente na parte pedagógica, o pai não vem. Quando vem, é os pais daqueles alunos que não precisam vir. Aqueles que nós temos com problemas não só pedagógicos, mas de disciplina mesmo, nem aparece para a gente estar resolvendo, para a gente estar sentando, um papo olho no olho. Aí quando acontece algum problema, não. Vem em cima do professor, é o professor que não serve, é o professor que não presta. Já esse pai, considera que um dos graves problemas do ambiente escolar é o uso do celular durante as aulas. Queria até fazer um pedido, não sei se é o Poder Público, o Deputado Federal, o Estadual, o Municipal, de elaborar uma lei para que proíba o uso do celular em sala de aula. Porque a escola sozinha não tem como tomar conta disso e proibir os alunos. Nas escolas, hoje, o celular atrapalha. Foi com muita satisfação que nós, professores e demais servidores da escola, recebemos essa manifestação que partiu dos alunos. Nós temos aqui na escola Monsenhor um grupo de professores muito bom, unido. E agora eu estou mais satisfeito, porque eu percebi que os alunos também estão unidos e apoiando os professores aqui da nossa escola. Mas a escola Monsenhor, as escolas de Januária e a escola de todo o estado de Minas, pede para as autoridades competentes mais segurança dentro das escolas. Em nota, a nossa redação, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais disse que a violência em nossa sociedade é um fenômeno de múltiplas causas e que os espaços escolares estão sujeitos a reproduzir esse cenário geral. Ciente da importância de se desenvolver ações com foco na prevenção e enfrentamento da violência física e psicológica no ambiente escolar, a Secretaria de Estado de Educação constituiu uma comissão de âmbito estadual para tratar desse assunto. Essa comissão já trabalha na elaboração de procedimentos para monitoramento e acompanhamento das pessoas envolvidas em atos de violência, vítima e agressor. Quando um caso de violência acontece em uma escola ou em seus arredores e envolve alunos da rede, é formada uma comissão para apurar e atender aos envolvidos, alunos, pais, professores e demais servidores. São realizadas reuniões para alinhar procedimentos e discutir as especificidades das regiões. Finaliza a nota da Secretaria.